Hoje em dia, quando as pessoas me dizem, nossa, você salvou uma vida, né, ou você teve uma atitude linda com esse rapaz, com essa criança, às vezes eu digo, às vezes eu penso em oração, dizendo assim, você não sabe quantas vezes ele me salvou, nesse pequeno tempo. Por mais estressante que seja, por mais desgastante que seja, acaba sendo um pouco mais fácil também, porque foi uma escolha que você fez, e você sentia esse amor de volta, você sentia o carinho dela, você sentia que ela está se tornando uma criança bacana, isso vale qualquer sacrifício. Eu não diria que foi um sonho de sempre, mas eu diria que ele foi sendo construído, mas naquele momento eu dizia assim, eu quero ser pai, isso está claro para mim, como é que eu construo isso de forma responsável. A decisão para eu abrir mão da minha carreira profissional, para tomar conta da minha filha, se deu a princípio, em maior parte por causa da pandemia. O Anny nasceu em 2020 e a gente tinha muito receio do que é como é que a gente ia fazer, porque a gente tinha medo de botar uma pessoa que a gente não conhecia no meio dessa crise toda. Em 2018 eu entrei formalmente na segunda vara de infância e juventude de Natal, fui para o meu pós-doutorado, quando eu voltei do pós-doutorado, aí sim, eu finalizei e fui inscrito no Sistema Nacional de Adoação no dia 28 de março de 2019. E eu tentei conciliar o emprego com as responsabilidades da casa, mas estava criando um desgaste muito grande em mim, e chegou um momento que não era mais suportável para mim dar conta das duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu cheguei para a minha esposa e disse, olha, eu estou disposto, estou disposto porque a gente não vai conseguir botar uma pessoa aqui dentro, e se você tiver condições de sustentar a casa, ela disse, eu prefiro, porque a gente sempre quis ser pai, eu sempre quis ser pai, ela sempre quis ser mãe, era o sonho da gente. Mas, dentro da situação financeira, quem tinha mais segurança era ela. E, daqui a pouco, todas essas especulações que a minha própria mente fazia, ela vai por água abaixo quando chega uma ligação. E que, depois dessa ligação, eu tive que me autoacredeçar para dar conta dessas perguntas. Onde é bom é maravilhoso e onde é ruim é muito difícil. Muito difícil de ter dia a dia, ficar realmente estressado. E chorado do nada, assim. Os principais desafios é reconhecer que um pai solo tem uma legitimidade de construção de afeto com seu filho. Eu estou dizendo isso porque eu passei por cenas, nesses dois meses e meio, que não me foram confortáveis. E que eu sei que elas vão permanecer durante muito tempo, se não toda a minha existência. Mas, por exemplo, eu fui expulso do hospital, quando eu estava internado com meu filho. Teve uma técnica de enfermagem, que hoje eu entendo que ela não fez por mal, mas ela já chegou assim, dizendo, bora, bora, sai, 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 sai. Aqui não é lugar de homem, não. Eu disse, mas eu sou o pai, aqui é lugar de mãe. Pai é acompanhante. Tem dia que é muito desgastante. Ela quer ver TV, ela quer descer, aí às vezes está chovendo, ela não entende. Aí ela ainda está naquela fase de começar a compreender o que ela gosta e o que ela não gosta de fazer. Então, às vezes, é não, não quer comer, fica com birra, sabe? Ao mesmo tempo, você vê, acompanha o crescimento, a evolução de uma criança que você viu nascer, que você pegou, que é a sua filha, que é a pessoa que você mais ama na sua vida. Não tem nada no mundo que pague isso, não. Ser pai pra mim hoje é esse sentimento potente, que pode ser chamado de amor, que ele condensa o meu passado, o meu presente e o que eu quero no meu futuro com o meu filho. Você espera que o maior amor que você prove na vida seja dos seus pais por você. Até o momento que você vira pai, você tem o seu próprio filho. E aí você vê que tudo que você já amou na vida lhe preparou praquilo, mas não tem a mesma intensidade. Eu acho que é isso e eu não acho que eu tenho uma resposta fechada, porque eu acho que eu tô aprendendo. E eu acho que o José Igor tem muito que me ensinar ainda. Talvez se a gente conversar daqui a alguns anos, eu possa te dar uma resposta um pouquinho diferente. Tchau. Tchau. Música Música